Era pra gente falar de esporte, mas infelizmente, mais uma vez a gente tem que trazer um caso de violência no futebol. Isso porque as torcidas de Palmeiras e Santos entraram em confronto durante um jogo da Copa Votorantim de Futebol Sub-15, gente, olha só. Quem traz os detalhes é o Esdras Pereira, que absurdo, né Esdras? Pois é, Leandro, boa noite pra você, pra todo mundo. Podia falar do talento, da molecada, de bola na rede, de esporte, infelizmente, a pauta não é essa. Hoje, o Santos e o Palmeiras disputavam um clássico aqui, válido pelas quartas de final da Copa Votorantim Sub-15. Tava 2x1 pro Santos, finalzinho do segundo tempo, quando começou um tumulto nas arquibancadas. A gente tem até algumas imagens aí pra rodar pro pessoal de casa. Bom, a gente recebeu uma nota da Prefeitura de Votorantim, dizendo que torcedores da Mancha Verde teriam derrubado e pulado uma grade que separava as torcidas. A torcida do Palmeiras, então, teria começado essa situação. Polícia Militar e Seguranças, que atuavam no estádio, né, depois de um certo tempo, conseguiram conter os torcedores que estavam mais exaltados. Segundo essa nota, também, nenhum torcedor ficou ferido nas arquibancadas e também ninguém foi preso. Ainda de acordo com a nota, a Secretaria de Esportes de Votorantim, junto da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, todas essas autoridades vão analisar as imagens pra saber o que pode ser feito e, a partir disso, se vão tomar alguma decisão sobre possível punição ou penalização dessas torcidas organizadas. As equipes esportivas, segundo essa nota, não vão sofrer sanção alguma, uma vez que não causaram o incidente, é o que diz a nota. A parte futebolística dessa história, o jogo foi suspenso, né, no finalzinho, mas aí acabou sendo encerrado. Vitória do Santos, 2x1, o Santos vai à semifinal da Copa Votorantim, Sub-15. Uma pena a gente ter que falar de violência mais uma vez nos estádios, Leandro. Não dá nem pra chamar isso aí de torcedor, né, Zeras? Obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Obrigado.